Bom dia, bom dia, bom dia! Você que está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná. Você vai logo perguntar, e a data da prova? Então, nenhuma novidade da data da prova. As últimas notícias davam conta do dia 11 de novembro. Está chegando aí o período de 30 dias anteriores máximo para divulgação da data e nenhuma confirmação. Já tem muita gente falando por aí que ficou só para fevereiro, que dezembro e janeiro não rola nada. Bem, ainda não dá para saber isso, mas o que importa é que você tem que continuar estudando. Não importa se a prova é novembro, fevereiro, foca nisso aí. E aí eu queria trazer para você qual é a dica para você que está na reta final da preparação. Para você que está na reta final da preparação, eu diria o seguinte, olha, se preocupa com a ordem de importância das disciplinas. Relembro, redação, 40% da prova, interpretação de texto, 20% da prova, matemática, 15% da prova. Só aí, meu amigo, já foi 75% da prova. Aí, 5% para a informática, 5% para atualidades, 15% para toda a legislação. Eu diria para você não deixar para o azar a redação. Por conta disso, eu quero lançar aqui uma novidade. A novidade é que eu farei um aulão de redação. Um aulão de redação em que eu vou passar quais são as minhas dicas, técnicas e instruções de como fazer a prova de redação, a questão discursiva da prova do Tribunal de Justiça do Paraná. Vamos marcar isso daí para sábado à tarde. Deixa eu ver, daqui a dois sábados. Eu já vejo lá depois a data e passo para vocês. Então, você que quer fazer um curso de redação presencial aqui em Curitiba, manda um WhatsApp para mim, 41999692129. Ai, professor, eu não sou de Curitiba. Quero fazer esse aulão de redação. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Para você que é de fora, eu vou gravar a aula, né? Porque a dinâmica desse aulão vai ser uma primeira parte, uma hora em que eu vou falar sobre instruções e orientação. Haverá uma hora em que é para o aluno poder fazer a redação, né? Lá na aula mesmo. E teremos uma outra, uma aula, outra hora, em que nós faremos correção e comentário dessas redações. Então, para você que quiser fazer EAD esse aulão de redação, aulão de redação EAD, vai ser possível, porque eu vou gravar o vídeo, né? Com as orientações desse aulão de uma hora. Vou mandar para você, para você poder fazer a redação. Manda para mim e aí a gente vai fazer os comentários da sua redação. Ok? Então, aulão de redação daqui a dois sábados. Ainda vou dizer quando é, que dia é. Que dia é daqui a dois sábados, Caminho? Hoje é dia... Sei lá, é o primeiro sábado. Ah, não, mas o primeiro sábado é da eleição. Então vai ter que ser véspera da eleição. E eu não vou poder porque eu vou trabalhar na eleição. Segundo sábado de outubro. Ponto, está resolvido. Segundo sábado de outubro, né? Vamos fazer um aulão de redação. Segundo sábado de outubro. Quem quiser, manda um WhatsApp. 41-999-6921-29. Não esquece de aproveitar. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, no Instagram. Dá a sua curtida, dá a sua compartilhada. Ativa as notificações, porque assim você fica ciente daquilo que nós estamos fazendo, né? Eu, professor Carlos André, coach para concurso, vou fazer... Eu já fiz aulão de redação. Aliás, se alguém aqui já participou dos meus aulões de redações, por favor, deixe seu comentário, deixe sua impressão aí para a gente poder compartilhar com aqueles que não conhecem. Pô, Carlos André, você dá aulão de redação também? Você dá aulão de direito, de matemática, de informática? É, meu querido. É o que dá você ser nerd e estudar muito na vida, né? Então, vamos lá. Aulão de redação. Meus coaches também veem minhas dinâmicas de redação. Quero pedir aos meus coaches aqui, que estão marcados, que também deixam o seu depoimento. Ó, o CA é muito bom. Se você acha que eu não sou bom, não escreve nada não, pô. Não fica difamando, não. Né? Esse pessoal que vem ao mundo só para reclamar, ficar dando dislike. Não dá, não. Brincadeira. Pode sim, tá? Ok? Então, vamos lá. Faca na caveira, força na peruca, Tribunal de Justiça. Está demorando, mas nós não vamos desistir dessa vaga. A gente não larga a mão. Eu quero ver quando sair o resultado desse concurso, que vai chamar muita gente, mais de mil aprovados, né? Quero ver todos os meus coaches, todas as pessoas que participaram das minhas turmas de simulados. Aliás, se você ainda quer entrar na turma de simulados do Tribunal de Justiça do Paraná, oito simulados, manda também um WhatsApp para mim. Ah, professor, eu não tenho dinheiro para pagar oito semanas de simulado. Beleza, dia 30 agora nós vamos ter um único simulado. Manda para mim, R$30,00 e você participa de um único simulado. Eu quero participar dos oito, professor. Manda também que você vai participar dos oito simulados que nós estamos fazendo da turma aqui. Tem turma de simulados para o Tribunal de Justiça, turma de simulados para a Polícia Civil, tem turma de simulados também para a Polícia Rodoviária e INSS, né? Então, vamos lá. O negócio é preparar vocês aí. Contem com a minha experiência, contem com o meu conhecimento para compartilhar para vocês. Eu já passei no concurso, estou aqui cinco anos já para me aposentar, mas ainda tem muito para poder compartilhar com vocês, ok? Manda sua mensagem, manda o seu alô, manda o seu comentário, que é isso que estimula a gente a continuar trabalhando, né? Cada um atrás da sua motivação. E a minha motivação é compartilhar com vocês o conhecimento, é ajudar vocês a passar. E isso é uma coisa assim, olha, que é muito representativa para mim, né? O pessoal sempre mandando mensagem, passeio, fui nomeado, fui convidado já para posse, festas e tudo isso é uma alegria muito grande. Tribunal de Justiça do Paraná, vamos aguardar, vai sabe Deus quando é a prova. Temos aí dois palpites, o primeiro é 11 de novembro. Essa semana, conversei de novo com a pessoa que me passou, foi o Leonardo Graça, estou até dando nome, né? Que disse que o juiz vizinho dele disse que a prova é 11 de novembro, que recebeu no cronograma lá. Vai dizer, né? Mas já vi muita gente por aí, em blog, em jornal, dizendo, olha, não, ficou só para fevereiro. Meu querido, não sou eu que faço a prova, eu só compartilho as notícias que chegam aí e ajudo você na sua preparação. Beleza aí? Vamos em frente aí, Tribunal de Justiça do Paraná, Polícia Civil do Paraná, Polícia Rodoviária, NSS, é isso aí. Quer fazer um curso presencial? Procure o curso aprovação, curso aprovação em Curitiba. Tem cursos presenciais aí, mande mensagem para o WhatsApp do curso aprovação, 997-574-237. Vai assistir uma aula experimental, rua Matheus Leme, 158, manhã ou noite, mas isso é com o curso aprovação, eu apenas sou garoto propaganda. Professor Carlos André, coach para concursos, eu tenho atendimento de orientação individual de coaching, e tenho minhas turmas de simulados, e o meu aulão aqui, que eu faço um aulão aqui e ali, esse é com o Carlos André, curso aprovação é com o curso aprovação. Ok? Grande abraço para todos vocês aí, até a próxima! e depois vamos lá! E aí